Fala galera, beleza? Início de semana, dia de novidades. Vamos conferir as que a Konami mandou, também vamos falar sobre uma box de destaques da Champions League, que pode vir, ainda não tem nada confirmado, e também vamos fazer back-in-up. Lembrando que eu tenho ninho dois jogadores do Mila, mas ainda falta um. Então hoje eu vou gastar um pontinho, cara. Vamos gastar aí umas mil moedas no MyClub. E vamos de volta, garoto. É isso. Vem comigo porque hoje é dia de novidades e back-in-up. Então, bora lá. Pertar no menu. Lembrando que hoje não é dia de baixar nenhum dado, então isso é interessante. Mais ou menos, né? Porque eu queria mesmo era ter algo pra gente rodar. Algum destaque. Só que essa semana foi... É. A Konami provavelmente vai começar a mandar destaque só na quinta-feira. Então é isso. Tá aqui. Nada demais. Vamos fechar isso daqui. Vamos ver se a Konami mandou algo. Tá. Isso aqui é só o login. Então vamos receber tudo. Vamos ver se ela atualizou aqui a lista de técnicos. E aqui tá o match day. A galera sempre fica perguntando. Ah, cadê o match day? Cadê o match day? Galera, o match day só atualiza 23 horas. Quando é quinta-feira? Quando é na segunda já amanhece aqui. Mas na quinta-feira só atualiza 23 horas. No caso, 11 horas. E a Konami voltou com os eventos normais. Isso. Não tem evento em dobro. Aqui, ó. O Open Challenge e a turnê. Tudo evento normal. Beleza? A campanha acabou. Acabou os eventos em dobro. E agora vamos falar sobre os destaques que pode vir. Sim. Destaques da Champions League. Tô falando dessa imagem. Essa imagem surgiu semana passada e muita gente ficou pensando que pode vir. E sim. Ela pode. Pode acontecer. A Konami já mandou algumas vezes destaques da Champions League. E como você tá sabendo, a Champions League acabou a primeira fase. A fase de grupo. Agora temos mata-mata. E a Champions League só vai voltar em fevereiro. Apelo dia 16. Dia 15. Dia 16. Então, a Konami sim. Ela pode mandar alguns destaques da primeira fase. Como os melhores. E essa pode ser uma das imagens. Só que nessa criação, o rapaz que criou ela, ele tá falando não dos destaques que pode vir da Champions League. E sim sobre os movimentos de alguns jogadores que pode vir no A-Football. Ele não tá falando específico de vir destaques na próxima semana ou no PES 2021 Mobile. E sim, ele tá falando sobre alguns movimentos, sorrisos, essas coisas que pode vir no A-Football. Beleza? Só pra explicar pra galera que viu essa imagem e tá achando que pode vir na quinta. Sim, ela pode. Só que não é nada confirmado. Beleza? É isso. Vamos aqui, ó. Agora, empresários. Vou gastar mil moedas no MyClub. E vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa. Cara, temos uma Black, né? Mas, relaxa. Vamos começar por aqui. Porque eu quero esse daqui, ó. Maldinho. Eu já tenho um Maldinho, só que é a minha da temporada 2020. E não é estilo de ataque. Eu quero um estilo de ataque. Beleza? É isso. Contratar nossa primeira tentativa. Jogador normal. Fala aqui nos comentários se você tirou Icon. Não é uma tarefa fácil. Camisa 14. Bolinha prata. É isso. Avança. Temos nove tentativas. Kaká. Pelo menos já tenho... Mano, o melhor daqui. Kaká. Você é brasileiro. É Zika. É isso. Vamos voltar. Lá embaixo. Vamos tratar. Eu acho que é o que todo mundo está atrás, né? Kakazin. Por sinal, um ótimo e um meio atacante, cara. Joga ali jogador de infiltração. E é muito brabo. Ó. Baia de mim. Camisa 11. Quem é? Coman. Mano. Coman é bom, cara. Isso tornou bola preta, né? Nada mais justo, cara. Coman joga demais. Terceira tentativa. Normal. Jogador livre. Que a Konami vai mandar. Camisa 7. Bola prata. Embolou. Já era gold e virou prata, velho. Embolou. Você entra a gold bem forte, mano. Bem forte mesmo. Só que a galera não usa muito. Claro. É bola prata, mano. Ninguém costuma usar bola prata, né? É isso. Nossa, mano. Caraca. Dá um lag desse tamanho e a gente já fica com. Na esperança de vir um Icon Moments. Vamos lá. Outra vez. Nós temos 6. Konami. Ajuda. Nada. Mano do céu. A última vez que eu tirei foi no Davis, né? É, semana passada, mano. Camisa 20. Jogador bola prata. Quem é essa fera? Não vai me dizer que é o último. Não, não é o último. Beleza. Ainda temos 5 tentativas. Normal. Avança. Caraca, velho. Veio quase o último, mano. 4 tentativas. Contratar. Nada. Escutar hoje. Espanha. Manda do Barça. É isso. Camisa 21. Perna direita. De Jong. É, ele mesmo. Mano, De Jong já tem uma fila, cara. Uma fila de De Jong. Temos 3 tentativas ainda. Agora. Nada. Só viram as duas últimas. Fica só esperando. E Inglaterra. Camisa 6. Opa. Douglas Luiz, mano. Douglas Luiz é bom, cara. Agora você vem aqui. Contrata. Cancela. Contrata de novo. Bora. Nada. Vem pra mim que eu vou gastar mil moedas do MyClub e vou tirar nada. Provável. Outra bola gold. Camisa... Não, 41. Você quer a camisa 6 de novo, cara. Ó. Rising. Mano, esse volante é bom, cara. O segredo é esse. Contratar sem entrar dentro da boxe. Nada. Não é esse, não. É ter moedas do MyClub. Pra investir na Konami. Esse é o segredo. Camisa 7. É... Olha só. Embolou. Nada, nada, nada. É isso. Vou ficando por aqui. Ainda vou continuar com o meu Maldini da temporada 2020. É, mas o Maldini é bom, cara. Só que esse era um pouco melhor. Mas vai ficar por aqui. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vejo você nos próximos vídeos. E agora sim. É. Pelo menos não faltou vídeo nos últimos dias. Tamo junto. É isso. Vejo você nos próximos vídeos. Fui!